Hoje é véspera de feriado e muita gente aproveita pra pegar a estrada, né? O movimento deve aumentar cerca de 30% nesses dias de folga. E quem escolher prosseguir viagem em cima de uma moto tem que ficar atento, viu? Afinal, um motociclista tem 20 vezes mais chances de morrer num acidente do que um motorista de um carro. O roteiro de viagem do Kelson pra esse feriado prolongado já está pronto e vai ser feito nessa grandona aí de duas rodas. Já estamos programados, vamos pra Bonito, Mato Grosso do Sul, com uma galera, 14 motos, estimativa de tempo de viagem em torno de 10 horas. Kelson é apaixonado por viagens longas. Pilotando a moto, ele já viajou pra Patagônia, na Argentina, mais de 40 horas de estrada. Por isso, segurança sempre é a prioridade antes de se aventurar. Sempre dirigindo, pilotando com muita segurança, respeitando as leis e com equipamento adequado. Nesse feriado prolongado, se preocupar com a segurança é importante porque o movimento nas rodovias aumenta até 30% e o motociclista precisa redobrar a atenção. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo mostra que o motociclista tem 20 vezes mais chances de morrer num acidente do que o condutor de um carro, por exemplo. De janeiro até agora, 12 motociclistas morreram nas rodovias estaduais na região de Aracatuba. Um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. O capacete é o item de segurança que mais protege o motociclista caso ocorra um acidente. Mas o pior pode ser evitado se o condutor tomar alguns cuidados antes e durante a viagem. Muitas vezes o pneu não está em condições de ser utilizado naquela motocicleta. Esse é importante também, outro fator importante. A questão das ultrapassagens. Muitas vezes o motociclista não ultrapassa em local seguro e com segurança. Ultrapassa, por exemplo, entre dois veículos ou não obedece à distância de segurança entre os veículos. A distância de segurança lateral é um fator também que contribui para acidentes. A questão da visibilidade, tanto da vestimenta, a necessidade do condutor da motocicleta, está com a vestimenta mais clara, visível, segura. E não para por aí, a ultrapassagem deve ser feita com muita atenção. Muitos motociclistas costumam trafegar atrás de veículos grandes para aproveitar o vácuo, que é a falta de resistência do ar. Mas isso é muito perigoso. Se o caminhão ou o ônibus reduzir a velocidade, o motociclista vai parar embaixo dele. Também não é seguro trafegar ao lado de caminhões e carretas. Se um pneu estourar, o condutor vai ser atingido por vários estilhaços de borracha. Só ultrapasse em locais permitidos e observe se há tempo suficiente para voltar à pista. Na dúvida, fique onde está. Reduz a velocidade antes de entrar nas curvas ou vai acabar passando reto por elas. Cuidados que o Edivaldo não abre mão. Ele vai pegar a estrada nesse feriado prolongado. Viagem que vai ser feita com bastante responsabilidade. A vida é mais importante junto com os nossos colegas que estão junto conosco e a esposa que está atrás também da moto da gente.